E fala aí, molecada, Geração Gamer na parada e chega chegando pra mais um episódio do nosso rumo ao estrelato de goleiros com o Rafa Júnior aqui no PES 2020. No último episódio pedi sugestões pra vocês do que a gente deve fazer pro time fazer gol, mano. Então vocês comentaram, é manter o foco, ter calma, o time é limitado, uma hora esses gols vão surgir e o Rafa Júnior, rapaziada. O terceiro episódio que a gente tá indo, ele ainda não sofreu um gol sequer na carreira, exceto nas cobranças de pênaltis contra o Atlético Mineiro. Vamos manter o foco, vamos continuar destruindo aí com o Rafa Júnior. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho das notificações e é claro, estoura o botão do like. Bora bater novamente os 800 que é uma meta que vocês estão superando a cada episódio, mais e mais obrigado, rapaziada. E pra quem curte rumo ao estrelato no Playstation 2, tem uma série rolando no meu canal secundário. Primeiro link da descrição. E tá aí o nosso time, rapaziada, a torcida segue incentivando, até agora temos quatro jogos, quatro empates. Nem vitória, nem derrota pra cima da Ponte Preta e não do CRB. O CRB a gente enfrentou no último jogo em que o Rafa ficou no banco de reservas e foi 2x2 o resultado. Aí já vem o Cuiabá pra cima, olha a bola, dominou, bati pro gol, travado. E a defesa da Macaca Fasta vem sobrando de novo. O Cuiabá melhorou demais no último jogo e vai de novo seguindo nesse pique. Esse gol vai sair, mano, esse gol vai sair. E olha a chegada do Cuiabá, limpou ela pro chute e pegou na trave, a sobra. Aleluia! Gol do Cuiabá, é do Rodolfo. Rodolfo da Paçoca. Ele faz 1x0 o Rodolfo. Bola na rede. Depois de 100 anos tentando, o Cuiabá finalmente faz. E contra um dos adversários mais difíceis da série B, a Ponte Preta. 1x0, molecada. Nossa, mano. O juiz deu uma falta ali que é venenosa, dá até pra bater direto. Mas eu acredito que eles vão tentar o levantamento. Tá aí o Rafael Longini nela. Bateu na barreira. Ele tentou direto, moleque. E a nossa defesa tá marcando muito bem. Já levou lá pra trás o ataque da Ponte Preta. Lucas Mineiro com o Roger. Aí tem que ficar ligado, mano. Vai defesa. Rasga pra cima e o jogo acaba. Gol do Rodolfo da Paçoca. 1x0 pro Cuiabá. Pra cima da Macaca. E vamos subir na tabela. Nota 6 aí pro Rafa também, rapaziada. Não foi um jogo que exigiu, né? Vamos falar a verdade. Não exigiu literalmente nada. Foi bem tranquilo. E o time já sobe pra décima posição. Nosso foco é, claro, chegar entre os quatro primeiros. O Cruzeiro, cara. Passamos o Cruzeiro, hein? Olha só a raposa que não tá conseguindo voltar pra Série A. Nosso próximo jogo é contra a Chapecoense. E eu vou dar uma ligada aqui nos nossos treinamentos. Olha a rede do gramado é novinha, mano. Arena Conda pra Chapecoense. E Cuiabá, bora buscar a nossa segunda vitória no campeonato. O time que ainda está invicto. E olha o chute. Bateu pro gol. Camisa 18. Hoje não é o Rodolfo da Paçoca. E nem o Gilmar da Padaria. Ah, o Gilmar, mano. O Gilmar tá ali com a camisa 9. Aí o camisa 10 já levanta pro Gilmar. O Elias chega antes. Agora sim. Manda de primeira pra área. Nossa! O chute pegou o goleiro da Chape. O Gilmar tá na área. Pediu ela. Dominou. Vamos, Gilmar! Caiu ali. Já perdeu tudo. Segundo tempo já tá rolando. Levantamento pro Gilmar da Padaria. Aí o goleiraço. Elias da Chape faz uma defesaça, mano. Aí o time chegou mais uma vez. Aí o escanteio do Cuiabá. Bola na área. Testada. Buscou de novo o goleiro da Chape. Agora sim. Levanta pro Gilmar. Pegou de novo esse goleiro. O Gilmar deve estar muito bolado com ele. Segue o lance, cara. Capricha essa. De pé em pé. O Gilmar já tá pedindo de novo. De bicicleta. E vem, 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 vem. Cuiabá bate pro gol pra fora. Meu Deus. Esse time hoje tá jogando, mas não faz gol nem que leva um pau. Aí vem chegando a Chapecoense. Agora tem que ficar ligadaço. O cruzamento. Nas mãos do Rafa. E vamos sair rápido, time. Vem a Chape tentando o último ataque. Bola no Arthur Gomes. Vem pro chute, Arthur. Dominou. Bateu. Cruzou. A defesa do Cuiabá afasta. A Chapecoense não finalizou uma vez sequer. E o Cuiabá atacou bem. Goleiro Elias, o melhor em campo. O Rafa foi cinco porque não jogou. Itaimanos, Arena Pantanal enfrentando mais uma equipe que recém rebaixada, né? Rebaixado ano passado o Havaí dessa vez. Bola rolando e pra cima deles. Aí o Gilmar da padaria. Dominou. Bateu. Guardou. Gol do Cuiabá. É do Gilmar. É do Cuiabá. É um a zero pra cima do Havaí. Até que enfim o time tá desandando a fazer alguns gols e criando várias chances. A gente tá pegando as manhas aqui do goleiro, mano. Porque pra quem não sabe, com uma estralata de goleiro você consegue induzir o cara a dar um passe, a dar um cruzamento, a dar um chute. Eu fiquei feito louco apertando o quadrado pro Gilmar mandar de fora da área. E deu certo. Agora é só segurar lá atrás. Rafa Júnior. Vem chegando o Havaí na cara do gol. Rafa Júnior. Vamos ver a jogada. O Havaí veio, mano, de frente com o Brenner. Como eu disse, ele é muito perigoso. Chutou. E no peito ele defende. Bola forte, mano. A queima-roupa. O jogo já vai se encaminhando pro final, molecada. Temos uma boa falta. Cobrança. A defesa tira. E a sobra é do Cuiabá. Vem sobrando no Gilmar da padaria. Tá na banheira. Aí ele limpou o zagueiro e o goleiro ia fazer um golaço. E fim de papo. 1x0 o gol do Gilmar, cara. O time do Havaí também não atacou. Teve uma grande chance na defesa do Rafa. De resto, ficou tudo tranquilo. Nossa nota muito boa também. 6,5. Aí com mais essa vitória, o time ainda segue invicto. O único time que não perdeu ao lado do Náutico, cara. Somente o Cuiabá e o Náutico ainda não perderam. Estamos na sétima colocação. Muito próximo. Três pontinhos da liderança. Olha o Cuiabá, os trancos e barrancos chegando, rapaziada. E o Cruzeiro tá na 18ª colocação na... Cara, cara. Simplesmente o Cruzeiro tá sendo rebaixado pra Série C. Olha o drama aí dos cruzeirenses. Maluco. E subimos pra over de 73. E até agora ainda não sofremos um gol. Se quer tá aí na tela pra vocês verem. O cara tá sinistrão. E agora olhando nos treinamentos, adquirimos a habilidade de pegador de pênaltis. E cara, eu quero que vocês deixem aí nos comentários a próxima que a gente vai investir. Por enquanto, eu acho que eu vou colocar um pouco em velocidade. Porque pra goleiro é muito bom ser veloz. Dribbles pra ele ter um pouquinho de habilidade também. No próximo episódio, a gente escolhe mais uma habilidade especial pro Rafa Júnior. Imagens do estádio Alfredo Giacone. O estádio do Juventude no Rio Grande do Sul. Pra cima deles, rapaziada. Mais três pontos na nossa briga pelo G4. E vem os caras, levantamento na cara do gol Rafa Júnior. E eu pus pausa, cara. Que vem o chute. Mas antes desse chute aparecer, eu peço desculpas por ter apertado o pausa aí, mano. Mas eu queria ver o replay da jogada. Não vi que sobrou com o Juventude. Olha só. Olha só a defesa. Aí que eu te falo, mano. O cara não tomou um gol sequer na carreira por causa disso. Reflexo. A gente pulou na hora certa com a perna esquerda pra salvar o gol. E agora a sequência. Vamos tirar o pausa, cara. Eu espero que não... Vem, Rafa! Pegamos! Pegamos! Eu achei que não dava pra pegar, maluco. Eu achei que não dava. Eu juro pra vocês. Revendo o lance agora com as duas jogadas completas. A defesa no primeiro instante. E a outra defesaça no segundo. Caraca, moleque! E, manos, que defesa foi essa? A bola ia lá no cantinho. Foi sensacional. E já perdeu a bola de novo. Hoje o Cuiabá não tá muito bem no jogo. Juventude tá pressionando. Já tiveram duas grandes oportunidades. E dessa vez a defesa afasta. Mas sobra de novo com os caras. É pressão, rapaziada. É pressão do Juventude. Dentro da área ali. O cruzamento desviou. A defesa manda pra lateral. Mais uma descida aí do time do Cuiabá. Vamos caprichar dessa vez, cara. Dessa vez tem que caprichar. Bola no Rodolfo. Dá pra soca. O goleiro defende. O Gilmar tá no banco. E chegou mais uma. Rodolfo devolve. Vai na tabela. Bate pro gol. Desviou. Entrou. Gol do Cuiabá. Damian Escudeiro. Camisa 47. O Rafa Júnior, mano. Comemora demais. Porque ele é o responsável do placar. Até o momento estaria 0x0. Fez duas mega defesas até o nosso primeiro gol. 1x0, cara. Agora, Rafa, tem que trabalhar mais do que nunca. Contamos demais com a sorte aí nesse chute. Aí vem mais uma bola chegando. O segundo tempo já tá rolando. O Rodolfo de bicicleta. Vem o Cuiabá partindo pra dentro. Quem sabe nessa tabelinha devolve aqui. E vamos chegar pro chute. Capricha no gol. O goleiro espalhou. E olha o espaço que tem o Cuiabá. Rodolfo tocou. Tabelou. Vamos. Rodolfo da paçoca. No do Cuiabá. É o segundo, rapaz. Mas que time é esse? Eu tava, confesso, que no início da série eu tava desistindo desse time que não fazia gol nenhum jogo, cara. Aí a gente aprendeu a jogar também, a induzir os jogadores a darem passes, a tabelarem e a chutar no momento exato. Eu fiquei apertando feito louco. O botão do passe, tabelaram muito maneiro. E a hora que o Rodolfo da paçoca ficou na cara do gol. Apertei quadrado feito maluco, mano. Bola na rei, Redi. E vem bola na área. 44 minutos. Aí o Felipe levantou nas mãos do Rafa Júnior. E vamos botar ela aqui com calma, cara. É só segurar o placar. Quatro de acréscimo. Lá vai o Juventude tentando recuperar essa bola. O Cuiabá tá de boa. E vamos voltar aqui pro gol, né? Fica olhando igual idiota. Daqui a pouco eles tomam e fazem o gol. E fim de papo, rapaziada. 2x0. Sensacional aqui no Alfredo Jacone. Vitória fora de casa. E o Rafa, mais uma vez, nota 6 pra cima. O cara realmente tá um absurdo no gol. E seguimos o terceiro episódio com um gol. Nenhum gol, aliás. Nenhum gol sofrido em três episódios. É algo sensacional. E não vem falar que não tá tendo chute. Porque teve vários chutes aí no episódio de hoje. Por exemplo, duas finalizações na mesma jogada do Juventude. O Rafa Júnior fazendo milagre. Um pontinho no separa da líder Chapecoense. Olha como tá embolado o campeonato. Estamos na sexta posição. E é claro, vamos buscar até o limite. Chegar nesse G4 tão sonhado e tão surpreso. Porque eu não acreditava que o Cuiabá melhoraria tanto de confiança. E em falar em confiança, a gente vai enfrentar o confiança no próximo jogo. Tamo junto sempre. Até a próxima geração gamer. Esse canal é louco, feito de emoção de verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho